Pessoal, nesse vídeo vocês vão aprender a como estar removendo seus cartões de crédito da sua conta da Amazon. Bom, é muito simples. Vocês vão aí na Play Store e vão pesquisar pelo aplicativo Amazon Shop. Nós vamos fazer o procedimento pelo celular. Após baixar, vocês vão logar na sua conta. Vamos aqui nessas três linhas do lado do carrinho. Após você clicar, vocês vão clicar em sua conta. Beleza, pessoal? Agora vocês vão subir um pouco a página. E vamos aqui em configuração de conta, temos a opção seus pagamentos. Vamos clicar. E aqui nessa tela vai aparecer todos os cartões de crédito na carteira da Amazon que você adicionou. Como faz para poder remover? Bom, vocês vão escolher um cartão de crédito. E aqui temos a opção editar e remover. Vamos clicar na opção remover. Aí vemos a confirmação. Se não quiser que essa forma de pagamento seja exibida na lista de opções de pagamento, clique em confirmar. Isso não cancelará nenhum dos seus pedidos em aberto. Então, sabendo disso, clique em confirmar. Pronto, a forma de pagamento foi deletada. E aí vocês vão fazer isso com todas as formas de pagamento que tem aqui. Caso você não queira mais que fique aqui na tela. Eu espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho